e fala pessoal e aí tudo bem com vocês hoje eu vou mostrar esse processo aqui ó mostrar esse processo ó do cozimento do milho eu uso ele na pescaria das tilápias tá e antes do cozimento eu vou fazer aqui ó olha só eu faço a separação dos grãos eu escolhi esses grãos mais inteiro tá aí a hora que você for cozinhar ele não vai estourar olha só eu vou escolhendo olha só aqui eu já escolhi alguns e na sequência agora é eu vou fazer esse processo aqui de seleção e aí a hora que eu terminar aí eu mostro para vocês a outra etapa que eu faço ok e eu finalizei aqui ó a parte seleção dos grãos olha aqui esse aqui ó aí agora eu vou deixar ele de molho na água filtrada mais ou menos umas umas duas horas tá e aí ele vai dar uma enxada e aí na hora de cozinhar lá olha fazer o cozimento vai fazer o processo mais rápido tá esse aqui olha só os grãos aqui ó os grãos ruins também tem que no meio esse aqui eu não vou nem cozinhar tá eu vou deixar ele no balde com água e deixar uma semana lá tá e aí ele vai azedar e ela for pescar eu vou usar esse aqui de serva tá essa aqui eu vou usar de serva e esse aqui eu vou usar de isca tá e aí no próximo processo lá eu vou mostrar para vocês é eu vou deixar de molho umas duas horas tá e aí depois em seguida eu vou aí eu vou cozinhar lá e assim que tiver cozido aí eu vou mostrar para vocês beleza e aí e aí tá o milho depois de duas horas e meia dentro da água e olha só e ele já deu uma enxada boa e olha só e nessas duas horas e meia ele já hidratou bem e aqui já está esquentando a água e aí eu vou colocar ele aí na pressão eu vou deixar de 10 a 15 minutos ok aí depois eu mostro para vocês aí no final e agora eu vou colocar o restante do milho lá que sobrou aqui coloquei nessa bacia coloquei água para tirar aqui tirar essas essa sujeira tudo milho ó essa sujeira tudo milho ó vamos colocar ele dentro do balde ali só tirar a maioria dessas olha olha aqui eu vou tirar um pouco dessa sujeira antes de colocar ela no balde para azedar agora agora a limpeza do milho já foi feita ó usei essa peneirinha aqui olha aqui ó tirei essa sujeira dele e olha só ó e antes eu lavei ele duas vezes tá eu lavei e escorrei a água suja dele agora e agora eu vou jogar ele dentro desse balde aqui ó vou jogar ele dentro desse balde ó estou usando a água aqui do a água da rua mesmo tá vai sacar só as águas filtradas também se você quiser ou a água do água em onde você pesca ou a água do rio que estiver aí perto tá eu estou usando a água de torneira mesmo ó vai deixar mais ou menos dessa altura mesmo a água ó ó um milho um dois dedos de água vou colocar um pouquinho mais para garantir é a água um mês mais um pouquinho de água aí e E agora você arruma um canto Na sua casa e você deixa o balde Você espera umas duas semanas Ele vai estar bom E o balde que eu estou usando A vantagem aqui Olha só esses furos do lado E aí eu E aí eu posso Pressionar a tampa dele aqui Tá Ele deixa bem fechadinho E aí os gás do milho Ele vai sair Nesses buraquinhos do lado aqui E aí ele não corre risco de explodir Ok E aí o cozimento do milho foi finalizado Deixei ele Cerca de uns 20 minutos na pressão Olha só, deixei ele mais ou menos Molinho assim Ele vai ficar mais uns dias Dentro dessa água Eu vou esperar ele dar uma esfriada E E assim que ele esfriar Eu vou acrescentar Um copo de leite americano Aqui dentro Ok Ele vai ajudar o milho A Ele vai ajudar o milho A dar uma azedada Mais rápido Tá Ele vai ajudar o milho A ficar um pouquinho mais mole ainda Olha aqui Tá bem borrachudo Tá Esse ponto aí Onde que tem que ficar Aí olha só Olha o uso de número 4 Minhas pescarias da tilápia Vai ser mais ou menos Dessa forma aqui Que tem que ficar no anzol Lá na hora que você iscar Você usando esse milho Lá no local Onde você vai pescar Ele vai te Ele vai te garantir Os maiores exemplares Lá Tá Ó Porque esse milho aqui Ele só pega as tilápias Grande Tá Uma vez ou outra Você vai acertar uma Aí vai acertar uma tilápia menor Mas a maioria das tilápias Que você pegar Usando esse milho cozido Que é azedo Vai ser os exemplares Grandes de tilápia Tá Aí ó Aí como ficou bonito O milho Tá E mais uns dias Aqui na água Aí vai ficar mais molinho E aí fica até mais fácil Na hora de você iscar Tá Olha eu gosto de ficar Nessa partinha branca Dele aqui ó A gente já tem Essa partinha branca Ó Ela gosta de iscar ele lá Tá E aí ele fica mais ou menos Desse jeito aqui no anzol Olha aí Olha só E na hora que você for pescar Aí você leva um pouco Do milho azedo também É Esse que eu ensinei Agora há pouco aí Tá Eu mostrei pra vocês E aí As tilápias grandes Vão encostar aí Aonde você for pescar Ok Espero que vocês tenham gostado Aí Um abraço a todos Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto